Gente, que história é essa de que agora é sinônimo de extremismo, white power, neonazismo? Calma, que eu vou te explicar com os conceitos da cidadania digital. Sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 24 anos, especializada em cidadania digital. Geralmente os vídeos do meu canal eu posto primeiro para os apoiadores do apoia.se barra Madeleine Lasco, deixa aqui, eu fiz uma exceção. Então assim, eu vejo colegas na imprensa muito, meu Deus, isso é white power, isso não é white power. Suponhamos, suponhamos que fosse uma hipótese, que houvesse um atentado em Christchurch. Que essa pessoa que fez o atentado deixasse um recado com um poema e que alguém coincidentemente em seguida fizesse deste poema a capa de suas redes sociais. Coincidência, gente. Coincidência. Eu sou muito a favor de dar uma chance para as pessoas, eu faço isso na minha vida pessoal. Isso não é ingenuidade, porque não é essa situação específica que você se refere. Quando eu cheguei no quarto, que estavam os dois nus na cama, pode ter sido aquilo que tropeçou a roupa, saiu e caiu. Quem disse que aquilo não era verdade? Pelo amor de Deus, é muita maledicência se você tem inveja da qualidade daquele relacionamento. Eu não sei porque acabou, mas não foi precedente. Não. Suponhamos, assim, hipoteticamente, que durante o julgamento da pessoa do atentado, ela fizesse um sinal qualquer que tenha um significado para o público dela, que é um público extremista, e essa outra pessoa da frase repetisse esse sinal, sendo que a pessoa também tem um público extremista. Quer dizer que é extremista? Ai, gente, claro que não. Vamos dar uma chance para o Brasil. E você que acompanha nas redes, esse pessoal todo, você sabe que só existe um assunto, que é o centro dos privados. É o ânus. O orifício anal. O que fazer com o ânus? É a bancada da prega rainha. Então é disso que se tratava. Ah, mas não sei o que é do ar de pau. Gente, esse povo arruma um jeito de colocar o orifício anal até em extremismo, de tanta que é a paixão. Ontem, no Usoeira Sem Partido, a gente fez essa discussão. Porque eu estou a caça de qual é a seita de proctologia oculta que esse povo está frequentando. Porque nem os maiores doutores em proctologia da história da humanidade foram tão apaixonados pelo orifício anal, quanto a nossa bancada da prega rainha. Vamos falar de Sorocabénon. O sinal que Sorocabénon fez na coletiva era o sinal de, já que essa galera adora um? Você viu o que ele fez? Não vi, ele fez assim? Ah, mas deve ser, eu não sei. Deve ser do mestrado que eles estão fazendo. Eu estou casado há oito anos, então esses símbolos novos aí, principalmente... Você não pegou ainda. Eu não peguei. Ih, puta, esse especial faz muito tempo que eu não vejo, viu? Esse... É, então... De nenhuma... Faz muito tempo, cara. Eu estou, assim, caçando, gente, porque é o seguinte, voltemos à Bíblia, né? A boca fala do que está cheio o coração. Esse pessoal está fazendo mestrado em proctologia. Tá. Eu não descobri qual é a faculdade, mas eu nunca vi tanto empenho nesse assunto, a não ser no estudo da proctologia. Aliás, os maiores proctologistas do Brasil não são tão apaixonados quanto essa gente. É verdade, viu? É verdade. Eu também acho, cara. Temos aí algo promissor na ciência. E todos são, né? E todos são muito engajados nesse tema, né? Todo mundo. Assim, é uma coisa que ocorra... Pode ver, hoje só estamos nós dois, então acho que a gente vai falar menos disso. Se os outros dois estivessem aqui, se o Joselito e o Claudio estivessem aqui, com certeza a gente ia até 20 pras 9 falando de cu. Gente, eu não aguento mais ouvir falar disso. Porque, por exemplo, é o leite condensado. Onde que manda enfiar o leite condensado? A máscara. A máscara. Onde que manda enfiar a máscara? A pessoa quer acenar para os seus próprios seguidores. No que que a pessoa pensa? Gente, eu não aguento mais ouvir falar em cu. A política não tem outro assunto. Até o apelido que este povo me deu tem cu no meio. Gente, isso é uma indecência. Onde estão os evangélicos para nos salvar neste momento? A boca fala do que está cheio do coração, Brasil. Mas quem que vai achar que as informações deste vídeo aqui são sérias? Com que idade que o povo para de acreditar em Papai Noel? Não sei a idade dos filhos. Seis anos? Sete anos para de acreditar em Papai Noel? Não, eu obriguei meu filho a acreditar em Papai Noel. A fingir que ele estava, pelo menos, senão não era presente. Então, eu não sei com que idade. Não tem ninguém com menos de seis anos que vai assistir este canal. Você acha que eles vão achar que o que eu estou falando aqui é verdade? Ai, pelo amor de Deus. Bom, gente, então é isso. Não é o conteúdo, é o contexto. Eu não aguento mais esta fixação da bancada da prega rainha. Eu já perdi completamente a vaciência. Por isso, aliás, que eu fiz este vídeo aderido. Vamos resolver este problema num lugar que não seja com o resto nacional. Pelo amor de Deus, vocês tomam uma vergonha na cara. E é isso. Se vocês gostam dos conteúdos de Cidadania Digital, apoiem o canal. Tem sempre vídeo novo por aqui. Na próxima segunda-feira, eu tenho uma aula exclusiva para os meus apoiadores VIP, 8 horas da noite. Como não ser o oxigênio da amplificação. É um treinamento norte-americano que é feito para jornalistas. E eu adaptei para o cidadão, como levando em conta que hoje em dia cada um de nós virou um emissor de informações. Então é isso. Espero que tenham gostado. Beijo!